Dom, 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 dom Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo, claro Sou meio errado pra lidar com amor No mundo tem tantas cores São tantos sabores Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mudo de opinião Você é a rosa certa Você é a rosa certa Bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Que o mundo é sortido Eu toda vida soube Quantas vezes, quantos versos de mim Minha alma ouve Árvore, tronco, maré, tufão e capim Madrugada, aurora, sol, apino e poente Tudo carrega seus tons Seu carmim O vício, o hábito, o monge O que dentro de nós se esconde O amor, o amor, o amor A gente é que é pequeno E a estrelinha é que é grande Só que ela tá bem longe Sei quase nada, meu senhor Só que sou pétala, espinho, flor Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator Água, terra, calmaria e fervor Sou homem, mulher, igual e diferente de fato Sou mamífero, sortudo, sortido Mutante, colorido, surpreendente, medroso Estupefato Sou ser humano, sou inexato Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo, claro Sou meio errado pra lidar com amor O mundo tem tantas cores São tantos sabores Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mudo de opinião Você é a rosa certa Você é a rosa certa, bonita e esperta Segura, segura, segura Segura na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Don, 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 Don Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou